Música 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 Oi, guria! Ah! Sabe como é que tá? Nem parece! Que é uma artista! Já atrasou um pouquinho, né? Não é nada, né? Não é nada! Essa vida corrida que a gente tá! E aí, Migo! E aí, como é que tá? Tudo bem? Sou artista! Continua tomando cafézinho? Continuo, tem um pra mim? Bruno, a água tá quente? Tá esquentando! Vamos começar do começo? Vamos começar do começo! Primeiro eu vou falar do seu começo, porque eu ia falar do meu começo nessas máquinas, mas eu quero falar do seu! O meu começo é há muito tempo, né, Mami? Vai dar uma história longa! Mas é do que eu quero falar! O meu começo nessas máquinas é muito curtinho, que todo mundo que acompanha a minha militância em Porto Alegre lembra que em 2004 a gente não tinha muita coisa pra fazer, nossa campanha era muito pobre, tinha muito pouco militante, e aí a gente resolveu criar uma coisa diferente, uma coisa diferente pra senhora que criou! Que era uma bonequinha! Mas inspirada em quem? Não sei! Na sua disposição de luta, guria! E aí essas máquinas aqui garantiram a nossa seleção! Foi lindo! Essas máquinas aqui de costura que garantiram que o povo visse aquela campanha maluca que aquela gurizada de 20 anos fez na época! E que todo mundo foi se entusiasmando quem foi a menina mais votada de Porto Alegre! Mas com essas máquinas aqui trabalhando! Com a senhora dia e noite, botando cabelo, botando... Fazendo as bonecas! Desenhando a mão, 65, 65 e meia! Foi lindo! Manuela! Era lindo! Foi muito bonito mesmo! Mas eu quero falar do seu começo! Primeiro vamos falar daqui onde a senhora tá! Pra as pessoas que estão nos vendo! O nosso programa chama Andando por Porto Alegre, mas a gente ainda não tá andando, a gente vai sair na rua daqui a pouquinho! Então eu queria que a senhora falasse sobre a sua história aqui na Vila Farrapos! Como é que a senhora veio parar aqui? Gostou? A minha história tem uma parte que eu prefiro omitir! Omitir não é mentir, né? Então não sei qual é a parte! Não sei qual é a parte, né Esmigo! Obrigada, Bruno! O Bruno tá desde sempre junto com a gente! Ele ficou um tempo ausente, que ele resolveu viver umas vidas boas, mas ele voltou pro Porto Alegre agora! É que na verdade quando eu consegui comprar essa casa foi num momento super difícil, porque eu era sozinha com os quatro filhos e na verdade falava-se mal da Vila Farrapos! Pra mim foi maravilhoso! Que ano foi isso, Dona Ivone? Oitenta e quatro! Oitenta e quatro! Trinta e cinco anos atrás a senhora veio parar aqui! Exatamente, querida! Com um sozinha e com os quatro filhos! É! Nunca me senti só porque tinha quatro filhos, né? Não tem como se sentir só! Há muito tempo atrás! Com tudo que uma mulher sozinha com as crianças passava! Passam ainda, né? Passam ainda! Tem um milhar de exemplos por aqui! Tem um milhar de exemplos por aqui! Tem um milhar de exemplos, mas há 35 anos atrás ainda conseguia ser muito pior, né? É! Verdade! E a senhora trabalhava onde? Manu, na verdade, como eu tinha os quatro filhos, um pouco eu trabalhava em empresas, e outro tanto eu trabalhava em casa, por isso que foi uma grande luta pra conseguir comprar algumas máquinas pra poder trabalhar em casa, pra não deixar eles muito tempo abandonados! Porque tinha de adolescente a bebê, né? Exatamente! Eu conheço todos! A senhora pode falar deles, das idades agora, pra o pessoal não entender? Bom! A minha primogênita Mari veio pra cá com 16, tá com 50! E a mais nova? A mais nova vai fazer 35 agora! Isso mesmo! Tá uma mulherão! Linda sempre! Amanhã! Sempre linda! Linda! Tem um bebê agora de 2 anos! Linda! Agarrado no peito, que nem a Laura ficava! Agora estamos aí, são 5 filhos, 13 netos, o bebê da Gabi é o número 13! 13 netos! 13 netos! E 3 bisnetos! Véspera de 4! E quando a senhora veio pra cá com os 4, o que que tinha aqui? Tinha nada! As casas? Escola? Quando eu falo nada, é escola, creche, a cidade? O que que tinha da cidade aqui? Manu, aqui nós tínhamos uma falta de luz todas as tardes! Nós tínhamos um valão ali que proliferava mosquito espantosamente, que todas as pessoas eu via a tardinha queimando folha de eucalipto na frente da casa! De tal quantidade de mosquito que havia! E todas as tardes faltava luz! Toda noitinha faltava luz! E tinha um valão que passava aqui que era um cheiro horroroso e todos os candidatos da prefeitura falavam que iam fechar o valão! Na verdade quem fechou o valão foi o Colares! Ao seu de Deus! Ao seu de Deus! E depois as grandes transformações que tiveram aqui, que foi fazer uma galeria, porque alagava toda a vila, foi nos mandatos do PT! Com orçamento participativo! Com orçamento participativo! Com orçamento participativo! Exatamente! E terminaram então, desde então, os alagamentos na vila! Até que chegou a arena! Até a construção da arena! Do grego! Que até hoje não foram cumpridas nem as contrapartidas que a OAS propôs, que a prefeitura era a prefeitura do Fogaça, no mandato do Fogaça, inclusive eu sei que foi votado a vinda da arena ou não, numa madrugada do dia 23 de dezembro, que quem foi contra foi o Todeskine e ele que nos contou a história numa reunião do orçamento. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, quando os seus filhos vieram pra cá tinha escola aqui perto? Tinha! Tinha as mesmas escolas que tem hoje! Que é? O Danilo Zafari! O Famelo! O Famelo! Tinha o Polivalente, que era onde a arena foi construída, que era uma escola que era... Todo mundo preferia aquela escola porque era o dia inteiro, eu achava um abuso porque faltava a vaga e alguém estava o dia inteiro! E o Garivaldi, que é estadual no Maitá e o Júdice, que é municipal no Maitá. E algumas outras que tem mais pra lá, que é o Carlos Barbosa, o Lyons. Mas eu acredito, eu não sei te dizer hoje qual é o número da população da vila, de Sevilla, né? Mas de todo o entorno. É um grande número de pessoas. A gente falou da arena, mas não falou da ponte, né? Porque hoje aqui tem essa situação do que vai acontecer com as famílias da ponte, né? Ah, hoje tem essa situação da ponte. Mas o que que nós temos? O projeto da ponte também foi no governo da Dilma. Dilma e Lula, né? Começou no Lula e seguiu com a Dilma. Já estaria pronta caso não tivéssemos sofrido esse golpe do impeachment da Dilma, que nada foi provado até hoje. Aliás, foi comprovado que não havia o que foi o motivo do golpe. O motivo do golpe era essa roubaria que nós temos hoje. Pra chegar aí onde chegou, né? Um Bolsonaro, um miliciano... Tirar direito de trabalhadora. Tirar direito de trabalhadora. Falando da Previdência. Os postos de saúde fechando, inclusive agora sabemos que mais um vai fechar. As caras estavam nos contando isso, que vai fechar o daqui, né? O daqui que ela montou. O Viseu. É Viseu, é pra cá. Vai ficar um único posto que de novo nós vamos tropeçar na mesma pedra. E agora quem criou esse posto ali foi no governo da Dilma. E agora tudo que foi... toda aquela luta que teve da população, orçamento... E que médico tu tinha pra cá, Ana Ivone? Veio os médicos cubanos pra cá? Tive o prazer de ser atendida por uma venezuelana e por uma cubana. E como que era o atendimento? Maravilhoso. Ainda ontem, quando as meninas do curso foram medir a pressão, eu fui atendida por uma médica cubana que não admitia que a enfermeira visse os sinais de trás. Ela queria e sem nenhuma... não botava nenhum aparelhinho por cima de roupa. Porque ela acha que qualquer coisa pode haver uma mudança, uma alteração. e uma consulta com conversa. Conversa. Eu perguntei porque uma das conversas que a gente fez, lá na Restinga, com uma professora que passou mal dando aula, ela também me relatou isso. O tempo da conversa... O tempo do atendimento... O tempo do atendimento é a atenção que eles dão. Eles estão acostumados a dar, né? Não é como... Já teve alguma consulta que... Eu nunca consultei no posto. A não ser essas duas vezes que foram com elas, então eu sou privilegiada. É porque a gente tava falando o que que acabou, né? Exatamente. Acabou esse atendimento. Acabou esse atendimento. Diminuiu consideravelmente. A Gabi mesmo, essa semana passada, ela foi duas vezes levar o bebê pra consultar com a pediatra. Ela não tinha pediatra porque ela estava doente. E nem substituta. E agora eu soube que a doutora... Não é que acabou pra entrar outra turma no lugar. Porque podia entrar, né? A gente nunca teve nada contra profissionais brasileiros assumirem o lugar. Até o contrário. Gente, eu acredito até que depois de conhecer, se criou uma preferência, sim. Mas antes não, né? Mas não quer dizer que não se aceitasse que viessem os brasileiros do Programa Mais Médicos. Mas eu acho que não existe um interesse porque... Acredito eu, né? Eu sou leiga. Não entendo quase. Mas eu acredito que quem faz medicina normalmente é uma elite. E a elite não tem muito interesse por atender em comunidade. Eles sentem meio ameaçados. Os privilegiados não gostam disso. E o que que tá acontecendo aqui, dona elite? Dona elite? Fiquei impactada com a frase. Vamos sair pra caminhar um pouquinho? Podemos sair. Tá tão bom o café. Só deixa eu acabar mais um pouquinho do meu café. Vamos tomar mais um pouquinho. Muito permeamos por aqui, né? Barbaridade. Algumas coisas mudaram, outras não. Algumas coisas mudaram, umas pessoas foram, outras voltaram. É a vida. E onde era? Era pra lá, né? Ali naquilo. É, eu sei onde era. Hoje tem uma rua mais ou menos em cima. Aqui nós tínhamos a fábrica de mosquitos, Manu. Que ia pra toda a vila. Que ia pra toda a vila, uma distribuição. Muito parede, ó. Pra todos. Todos tinham direito a ter mosquitos. Agora ficou essa coisa confusa aqui que... Como é a situação de creche aqui, dona Ivone? Olha... Que é um problema de todas as comunidades, sempre, né? Problema do Brasil inteiro, creche. Eu me lembrei do caso da Gabi que estava falando da... Assim, ó. Conforme foi sendo regularizada as comunidades que eram invasões, já foi sendo criado um espaço pra creche e pra associação de moradores. Que terminou... A associação de moradores terminou sendo engolida pela creche. Pra creche comunitária? Pra creche comunitária. Convenhada. Mas ainda existe uma grande procura por vaga. Sempre falta vaga, né? Esse é um problema que se enfrenta diariamente. Me lembrei porque a gente estava falando da Gabi, pessoa mais nova. Exato. Que tem... Já está agora com um bebê de dois anos. Bebezão. E ele não está na creche ainda? Ainda não, porque ele ainda não fala nenhuma palavra. Mas aqui era uma... Aqui foi também uma regularização daqui pra lá. É, eu me lembro também disso. Do tempo do... Que nós não estava com a direita na prefeitura. Outro tempo. Um outro tempo. É, no tempo de conquista, né? É, no tempo de conquista, né? A gente vai ficando velho e vai lembrando das conquistas. Tem que lutar pra ter conquista de novo, né? Sim. Porto André que tem que ser reconquistado, né? É. Aqui é uma região de muita conquista. Sempre teve muita luta social, né? A gente olha as ruas. Por mais que o asfalto seja velho, né? É, uma região que teve bastante conquista no OP. E agora a gente olha... Se a senhora fosse falar do OP aqui na região, o que a senhora ia falar? E aí? Agora ficou melhor. O OP? Agora ficou melhor. É? Como estava... Estava difícil? Estava complicado. É? De que que tu tá falando? Ah, do buraco? Do buraco também. Do buraco também. Que bom. Se melhorar mais, tá bom. Que bom. Bom trabalho. Mas a gente tá falando do OP. Como era o OP antes e como tá agora? Olha, o orçamento participativo havia uma participação quase que massiva, né? Vamos caminhar pra lá um pouquinho, Jorge? A participação no OP... Houve um esvaziamento. Numérico, a senhora diz? Numérico. E político? E político nem pensar, né? Não tem muito pra se dizer. Porque todo mundo foi se desimportando na medida que nada funcionava no OP. O OP é o orçamento participativo, né? Pra quem não entende, Porto Alegre foi a cidade pioneira, assim, na ideia de que as pessoas organizam o orçamento. Inclusive, agora eu tava na Cidade do México, participando da Feira do Livro e fiquei toda boba que pode passar. E aí vi que toda a Cidade do México, Dona Ivone, eles tinham uns cartazes dizendo assim... Feira do Livro, tal lugar da Cidade do México foi viabilizado pelo OP. Pelo orçamento participativo. E Porto Alegre foi a cidade pioneira disso, né? E há quantos anos disso? Há muitos anos. Há pelo menos 30 anos, 89 a gente tá falando. E aí quando a gente fala do OP esvaziado é disso que a gente tá falando, pra quem não entende. Pra quem não entende nossos apelidos, né? Os apelidos Porto Alegre. Vamos passar sombrinha aqui. Além do OP esvaziado, com a campanha desse presidente, aflorou o mais desumano do ser humano. É o preconceito de todas as formas. E com um ódio muito grande, isso parece que envolveu muita gente que nem imaginava que um dia... E como se manifesta isso aqui na Vila Farrafo? Na vida das pessoas? Com as pessoas brigando mais, escutando mais atrito, menos pessoas se envolvendo? Com as pessoas mais fechadas, mais desiludidas, mais desanimadas. Eu diria se eu fosse o Temer, desalentado. Mas eu não sou o Temer, felizmente. Felizmente, claro. Graças a Deus. Eu não sou o Temer. Esse governo parece uma piada de mau gosto. É, mas é de muito mau gosto, né? Por favor, hoje ainda... Eu peguei dois Uber hoje. Um... Pra começar a conversa, ele me disse que não dá pra acreditar na política e todos os políticos são iguais. Eu disse, eu acredito que não, meu amigo. Porque outro dia uma moça me falou que o motorista do Uber abusou dela. Eu devo acreditar que tu também vai fazer alguma coisa? Tudo é 100%? Nenhum político presta, então nenhum motorista de Uber também presta. E ele? Não, mas não é assim. Eu disse, tudo bem. E me diga o que você tá achando o governo federal. E ele? Ele disse assim. É uma das coisas mais desproporcionais que eu posso imaginar no Brasil. O Brasil é um país maravilhoso com um presidente que não fala. Ele avança. Às vezes fecha a rua? Tudo fecha, às vezes. Tudo fecha. É uma boa... E tem vezes que tudo... Não vou fazer comentários ou não. Mas eu acredito que a história é cíclica, entendeu? Se a senhora fosse pensar de quando a senhora chegou aqui, e se a senhora fosse imaginar os próximos anos, sua família toda acaba ficando na sua volta aqui na região, o que a senhora desejaria pra cá, se tivesse? Porque eu gosto... Eu consigo sempre trabalhar sonhando, né? Se eu não tiver um lugar pra ir, eu não sei pra onde eu tenho que ir. A senhora sabe o que eu quero dizer? Pra onde eu quero ir. É um sonho. Eu preciso saber pra onde andar. E a senhora? A senhora vive aqui quase o tempo que eu existo, né? Então... Exato. Eu, apesar de tudo, a vila é uma vila pobre. Em todos os lugares tem o bem e o mal. E cada um de nós também tem. E cada um de nós também tem, claro. Mas assim, quanto ao resultado que eu tive com meus filhos, me contempla. Com os netos até o momento também. Muita gente nesse período... Tá vendo o caminhão de lixo? Vem pra cá, tá? Nesse período que eu moro aqui... Infelizmente eu já soube de tantos jovens que morreram em envolvimento com droga, em envolvimento com roubo, enfim... Uma tragédia grega, né? Que acontece. Eu sempre acho que... Não vou dizer assim, são vítimas da sociedade. Mas que... Eu acho que o grande... A grande diferença... A desproporcionalidade da qualidade de vida... Resumindo a miséria, empurra pra violência. Empurra pra marginalização. E eu consegui vir pra cá e criar meus filhos e sair ilesa, pelo menos nesse quesito. Então eu tive um acento de 100% tá bom. Depois que eu estiver lá, esse é um sonho bom pra ter, né? Que as pessoas possam criar os filhos com dignidade, né? Exatamente! Assim, ó... Eu nunca tive a ideia assim de que... Não, tu tem que fazer uma faculdade pra ser alguém. Eu sempre for alguém. É verdade. O importante é que seja alguém que... Que tenha caráter. Que tenha dignidade, né? Que tenha dignidade. E daí... Só que é uma insanidade tu lutar por uma vida melhor, entendeu? Pra quem nasceu na pobreza. Não precisava ser, né, Dona Ivone? Não deveria ser. Mas eu tenho as minhas utopias, né? Meus sonhos. Eu acho que a sociedade ainda pode melhorar. Acho que o Porto Alegre pode melhorar. Tamo junto, né? Tamo junto. Morreu uma podada. É aqui é... Vou entrar ou que a gente não vai? Não, vamos. Fica a mula. Desculpa, eu vi muito. O Bruno dos Acoxados? O Bruno dos Acoxados. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau.